rapaz olha essa recria aqui olha bacana aqui está no mangueirão pessoal como as árvores que faz sombra ao lado está muito quente esses dias o Luizinho fez uma varanda para proteger mais sombra para eles olha aí os bichos olha aí olha que bacana pessoal é bom não mais dar conta de uma leitoada assim né uma recria dessa porca e pira legítimo aqui de Goiás Deus acima de tudo eu ser louvado para o fim do Senhor mais eu parar vamos continuar mostrando o vídeo aí pessoal